Música Para você amigo internauta da rede criativa de comunicação, o Rocha Odóia e Castro Alves aqui com Flávio José. Flávio José mais uma vez no Recôncavo Baiano, né Flávio? Fala um pouquinho da satisfação de estar mais uma vez aqui. Pois é, muito bom, né? A gente corre pra caramba durante o mês de junho e de repente passa por aqui para ter a satisfação de cantar para as pessoas aqui do Recôncavo que sempre estão nessa ansiedade, nesse desejo e a gente também. Então nada melhor do que participar desse evento e também ser entrevistado por você, né? Que há dois anos a gente teve lá em Santo Antônio Jesus. Enfim, pra mim está de bom tamanho, eu estou muito feliz. A região Recôncavo que talvez seja a mais procurada pelos fulhões, né? No período junino, por ter cidades muito tradicionais nesta época, né? É verdade, a gente sabe que aqui existem várias cidades fazendo bons eventos, atraindo turistas e tudo. E nada melhor do que a gente poder participar da programação aqui, nesses cidades. Flávio, depois de muitas músicas com grandes sucessos em todo o Brasil, quais são as músicas que você mais destaca e que as pessoas pedem, na verdade, nos seus shows durante todo o período aí, anual, né? Nos shows. É, graças a Deus, são muitas, né? São, diria como Tarek Mariola, Casa da Saudade, Filho do Dono, de Malicuia, A Natureza das Coisas, Me Diz Amor, Pra Você Voltar Pra Mim, Espumas ao Vento, são muitas músicas que as pessoas pedem, graças a Deus. Flávio, novo trabalho, né? Lançado, tem novo CD, novo DVD aí na praça, pra os fãs do Flávio José? Não, há dois anos que eu não gravo exatamente por falta de repertório, né? A pirataria destruiu tudo, de forma que pouca gente está fazendo música, a gente não consegue mais um repertório de músicas de qualidade. E, como todos sabem, lojas de CVD-CD estão fechando, já fecharam as portas. E DVD também o custo é muito alto, pra gente bancar do bolso e ver depois, tudo está salhado aí, sim, o menor retorno do investimento, aí por isso que a gente até agora não fez. Mas, eu acho que também as coisas têm que ser na hora e no tempo de Deus, se não, não dá gente. Acho que o músico realmente tem que estar fazendo esse apelo, na verdade, pra que a pirataria diminua, pra tentar realmente sobreviver com a venda de CDs e DVDs. Não, a preocupação não seria nem sobreviver, porque a gente nunca viu isso e nem vai ver. Porque tivesse pelo menos as lojas pra fazer esses CDs originais, DVDs, chegar aos fãs. Então, como não existe mais, fecharam-se as portas da maioria dessas lojas, fica difícil. Então, acaba acontecendo que tudo vai continuar do jeito que está aí, sem sombra de dúvida. Só pra encerrar, dá uma palinha da música de Mala e Cuia, para o internauta da Rede Criativa de Comunicação. Pode vir de Mala e Cuia, amor, que eu não vou estar nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém. De novo. Muito show aí pela frente, mas fala um pouquinho dos novos eventos que estará presente aí no São João. É, a gente daqui a pouco vai pra São Antônio de Jesus, amanhã tem a Margoza e Cruz das Almas, mas a gente ainda vai fazer Senhor do Bonfim, vai fazer Aracaju, vai fazer... várias outras cidades aqui da Bahia, que eu não recordo o nome agora, tem o meio de... são muitas cidades pra gente se lembrar, mas eu acho que eu me lembrei de algumas. Até o dia 10 de julho a gente fica aqui pela Bahia. Flávio, muito obrigado. A Rede Criativa de Comunicação agradece a sua participação e os microfones, tenho certeza, estarão sempre disponíveis. Obrigado e... vamos lá cantar, que o povo tá esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.